Olá, pessoal! Vou mostrar pra vocês um centro de recuperação, aí a igreja lá do centro. Ontem, um irmão da nossa igreja foi levar um rapazinho aqui, vizinho meu, que ele me pediu pra me arranjar um lugar pra ele se internar, né? Que ele queria sair dos vícios das drogas, mas ele não estava conseguindo. E ele pediu socorro, né? E aí eu falei com o meu pastor, o meu pastor falou com o irmão Leonardo, esse irmão que está aí no púlpito, e o irmão Leonardo conseguiu o local pra internar o Marcelo. E graças a Deus ele foi, já está lá, e se Deus quiser, ele vai conseguir se libertar, né? Vai conseguir sair dessa, com ajuda, tudo dá certo, né? Vamos orar por ele, vamos clamar, mas olha que lugar bacana, olha o tanto de gente orando, clamando, pedindo a Deus pela vida, né? Das pessoas, porque a gente sabe como é difícil uma pessoa sair das drogas. Então, que tudo dê certo, já deu, porque ele está lá, ele diz que quer realmente sair dessa, e eu creio que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus, né? Orem, clame, e não descarte as pessoas que usam drogas, porque elas sofrem muito também. E às vezes as pessoas dizem, ah, não tem vergonha na cara, não é falta de vergonha não, é que não conseguem mesmo. Muitas vezes quer, mas infelizmente não consegue. Ajude, ore, é isso que eles precisam.